Olá pessoal, tudo bem? Sou o Ricardo, Câmara da Central do Vidaceiro. Depois do grande sucesso do vídeo que eu fiz aqui do armário com ACM, porta de alumínio com ACM, nós resolvemos fazer o que? Revestir uma das paredes da cozinha, que eu já tinha preparado e deixado ela sem azulejo, para colocar o ACM. E a nossa ideia era manter a cor dessa geladeira nessa parede. E dá uma olhadinha aqui também. Aproveitei e revesti esse lado aqui. Então nós temos aqui esse corredor todo com ACM alumbrasil, e isso é mais um diferencial que você pode ofertar para o seu cliente. Além de você fazer fachada, você fazer revestimento interno e decorativo também. Agora eu vou tirar o line, tá? Esse line todo aqui vai ser retirado e vocês vão poder ver essa parede totalmente forrada. E tem um detalhe muito importante. Vocês podem estar olhando esse vão aqui, ó. Num próximo vídeo eu vou mostrar para vocês ainda a esquadria que nós vamos colocar preta aqui. E essa esquadria também vai ser colocada em preta. Mas isso vai ficar para um outro vídeo, ok? E aí, pessoal? Olha só como ficou a parede da minha cozinha revestida de ACM. Olha que bacana! Olha que detalhe! Repara que eu coloquei um friso preto lá em cima, tá? Aqui, como eu falei, vai entrar uma porta com acabamento preto, tá? E aqui um friso. E olha esse detalhe aqui do meio, da emenda das chapas. Eu utilizei chapa de 1,22m de altura. E olha que bacana! E o mais interessante, dá um plus ali por trás para aparecer aqui a geladeira e a parede aqui, ó. Agora vamos ver aqui, ó, como ficou o contexto disso aqui tudo. Vamos dar um geralzão aqui, ó, combinando a geladeira com a parede. Olha como fez sentido na cozinha. Olha que design que o ACM pode trazer para dentro de uma residência. E aí, gostou? ACM Alun Brasil. Então você pode fazer isso e muito mais na casa do seu cliente. Oferte, crie e com certeza você vai ganhar muito mais dinheiro, faturar mais e deixar o seu cliente feliz, assim como eu tenho certeza que a minha esposa vai ficar muito satisfeita com essa cozinha. Ok? ACM Alun Brasil. Oferte, crie e com certeza você vai ganhar muito mais dinheiro.